Alô, minha Portela, querida! Portela, pisa forte nesse chão Quantas lágrimas eu tenho denomado No infinito deste pavilhão Bate forte o coração azul e branco apaixonado Portela, pisa forte nesse chão Quantas lágrimas eu tenho denomado No infinito deste pavilhão Bate forte o coração apaixonado O vento soprou, seriam altas O divino foi me arregando um bom magistral Me enrolou no setembro, no carnaval Caralho, minha missão se firmou na cabeça Desde escola, cultura, vivência Estudada com carinho, samba e respeito Alegria que cura, majestade que perdura Onde a resistência, cervejinho Portela, meu sonho nasce num trem de conduz Gerações de vambas e ojo do cruz Desembarcando na avenida Na vambar da profecia Festa que diz que anuncia Com sua pessoa no roxo Semeando amor profundo Viva caetano, rupino O samba dominando o mundo Cheguei, professor, enfim Vou rodopiar o sagrado centinho Fazendo teste, primeira vitória Brinquei, sete anos de glória Cheguei, professor, enfim Vou rodopiar o sagrado centinho Fazendo teste, primeira vitória Brinquei, sete anos de glória Totô menina, obrigado O Silvio, o seu regado O, 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 o O couro do sordo me chamou Da batalha, chegou, criou Grandes e mistérios E a daçarela, comina cheia Com um canso só, amando com se guia Que era, na raiva, ó, o sol Brinquei, a veia Oh, saudade, me despego até a folia Palhares e versos, sou a euforia Com sabiá, encantei a multidão O nosso canto, meu louco, pois que é o ação Abra-lás, desde aqui pra celebrar Com a minha velha guata Nossas glórias, desfilar Tanta surica, vem nunca versar Vicentina mandou avisar Que a missão tá posta As belas páginas vocês vão te encontrar Oh, tela, pisa um forte nesse chão Quantas lágrimas eu tenho derramado No infinito deste caminhão Bate forte o coração azul e branco apaixonado Oh, tela, pisa um forte nesse chão Então vamos lá, minha velha guata No infinito deste pavilhão Bate forte o coração azul e branco apaixonado Um vento sobrou Que ele é o ar, santo divino Parabéns, portela O magistral Me abalou, senhora, no carnaval Paraná, minha missão Se firmou na cabeça Desde escola, cultura, vivência Estudada com carinho Samba é respeito Olha, portela aí Alegria que cura Majestade que perdura Olha, resistência se fez ninho Portela E eu sou o máximo trem que conduz Gerações de vambas em hoje, volta o cruz Desembarcando na perrida Na vambata profecia Desta quisqueira anuncia Com sua bênção, manhoxo Ora, ia, ia Semeando amor profundo Viva Caetano, Rufino, lá vem O Samba dominando o mundo Cheguei, fessor, enfim Vou rotopiar O sagrado Cetinho Fazendo teste Primeira vitória Brinquei, sete anos de glória Cheguei, fessor, enfim Vou rotopiar O sagrado Cetinho Fazendo teste Primeira vitória Brinquei, sete anos de glória Todo menino obrigado O samba roubo O seu pregado No voo O curo do surdo me chamou Na bacana chegou Criar ovo Menas e mistérios Que a passarela Oh, mena cheia Oh, um garço só Alã não se cria Que o arrabalinho só brinca a meia Oh, saudade Me desperta pra folia Parado em verso E sou alegoria Oh, sangue, ai, cantei a multidão O nosso canto e meu constelação Bó pra lá Bó pra lá Bó pra lá Desde aqui pra celebrar Oh, ou, ou Com a minha velha vaga Cantamos Nossas Olhaças Nóis do ar Canta surica Vem na cabeça E sentindo a mão doa Censar E a missão tá posta As belas páginas Vocês vão te encontrar Portela Pisa forte nesse chão Quantas lágrimas eu tenho derramado No infinito deste pavilhão Bate forte o coração A sua vida é apaixonada Portela Pisa forte nesse chão Quantas lágrimas eu tenho derramado No infinito deste pavilhão Bate forte o coração A sua vida é apaixonada Portela Pisa forte nesse chão Quantas lágrimas eu tenho derramado No infinito deste pavilhão Bate forte o coração A sua vida é apaixonada Te amo Portela 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 Portela